Museu de Arte Atenção 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 Israel Pedrosa Vermelho, Verde, Azul e Ocre Em Mutações parece que está se mexendo legal tem a obra de arte do lado tem o autor Luiz Sassi Lothor na Sydney Austrália film analescenda film analescenda Amém. Antônio Henrique Amaral, Entidade Urbana. Antônio Henrique Amaral. 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 Ana Maria Tavares. O beijo. Antônio Henrique Amaral. 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 Aí vem a Julinha, que quer ser artista. Oi, Denê, tu quer ser artista? Ah, que desenho estranho. É arte. Oh, mãe, que desenho estranho, só mais. É arte. É arte. Você não quer ser artista? Você não quer ser artista? É arte.